Começamos essa transmissão com uma triste notícia a respeito do cantor Xandes de Pilares, um dos artistas mais queridos do mundo do pagode, do samba. A informação confirmada agora na altura dos 52 anos dele, já já os detalhes pra você dessa triste notícia que acaba de chegar. Antes, um recado rápido pra quem não tá inscrito aqui no canal. Pra fazer isso, basta você clicar no botão vermelho da inscrição localizado logo abaixo do play do vídeo. Você me encontra ainda no Instagram, é o arroba jornalistafernandoborges, gratidão. Informação dada agora há pouco pela jornalista Fábia Oliveira, da coluna em off, né? Sobre o cantor Xandes de Pilares. Tá aí na tela. O Xandes de Pilares tem que estar contaminado de novo, tá? Pra Covid-19, ele já tinha adquirido o vírus anteriormente. Por conta desse trecho diagnóstico, ele teve que cancelar a sua rotina de shows. As informações iniciais são de que ele tá com sintomas leves, mas de qualquer forma, orações, vibrações positivas, que ele fique bem. Até a próxima conexão.